Primeiro passo de como excluir chave Pix no Banco Pan é você acessar o aplicativo do Banco Pan tocou no aplicativo, você vai ser direcionado para a tela de login do aplicativo vai digitar sua senha, entrar com impressão digital estou deixando o link para você na descrição desse vídeo de uma playlist completa de como você pode utilizar as principais funcionalidades do aplicativo aqui na tela principal do aplicativo do Banco Pan você vai ter na parte superior aqui o saldo você pode tocar no olhinho para ver o seu saldo toca novamente para ganhar aqui, para ter privacidade ao centro você vai ter as principais funções do aplicativo Pix, faturas, shopping, empréstimos a gente vai tocar em Pix vai ser direcionado aqui para essa próxima tela nós temos a chave cadastrada nós temos outras opções pagar, receber, central de segurança, chaves, gerenciar chaves no caso Pix, saque e troco, ajuda com Pix toca em gerenciar chaves e aí você vai ser direcionado para essa tela você pode cadastrar uma chave, ver os limites do Pix trazer uma chave para cá, reivindicar uma chave e se você tocar em minhas chaves você vai ser direcionado para essa próxima tela olha aqui, gerencie suas chaves no Pan criar nova chave Pan ver e editar minhas chaves, portabilidade reivindicar a chave, excluir uma chave então você toca em excluir uma chave vai ser direcionado para essa próxima tela aqui e aí você clica na chave para ver as opções tocou aqui, você vai ter a opção de excluir a chave tocando nesse botãozinho tocou para excluir, olha o report tem certeza que você deseja excluir essa chave? você não vai poder mais cobrar ou receber através da chave aleatória então você vai tocar em excluir a chave pronto, a chave vai ser excluída aqui então assim que a chave for excluída leva alguns instantes você vai tocar em finalizar vai ser direcionado aqui novamente para essa tela pode tocar em cadastrar a chave se você quiser vai ter o report que você pode cadastrar até 5 chaves exclusivas e aí você vai avançar, avançar e aqui, olha só você tem a possibilidade de cadastrar a chave de CPF telefone de celular, e-mail, chave aleatória obviamente quem remove uma chave vai precisar de cadastrar outra no lugar a minha chave favorita e também a chave mais segura é a chave aleatória isso porque quando você passa seu CPF você está expondo os dados do seu CPF para uma pessoa terceira se você passa seu telefone celular ou seu e-mail a pessoa pode usar aqueles dados para fazer spam e pode também contatar você se passando pelo banco, se ela tiver malícia quando a gente faz uma transferência qualquer aí a gente vai ter acesso aos dados da pessoa, que são o nome completo os dados, os seis dígitos intermediários do CPF e também qual que é o banco que a pessoa tem a chave cadastrada então a melhor chave nesse cenário a chave aleatória tocou aqui você toca em continuar e vai avançando, tá bom? então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo